E agora eu vou chamar ele, que vem diretamente do Piauí. Eita, esse daí é o sucessão lá no Piauí agora, aqui em São Paulo. Vem aí, netinho do povo. Eu quero ouvir as palmas a galera. Chama, que é sucesso. Ele chegou, ele chegou. Top, hein? Top. Do sucesso. Vem comigo. Arrocha. Essa é mais uma com ele, netinho do povo. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te conmover com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô perdendo. Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. Tempo. A maior saudade de todos os tempos. Tempo. Chama, cobra, show. Chama, que é netinho. Essa é sucesso. Brasil. Portal de sucesso, Sousana Rodrigues. Alô, Josi. Beijo, meu amor. Tem amores da vida que não são pra vida. Vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. Viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te conmover com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô perdendo. Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. Tempo. A maior saudade de todos os tempos. Tempo. A maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos Tempo Sucesso! Alô, Daniel, alô, Piauí, estamos chegando, hein? Em breve! É sucesso total! Essa é a nossa, hein? Autoria! Alô, meu compadre! Olha o pipoco, olha o pipoco O pipoco do trovão, chama Gretinho Lembro quando a gente se conheceu A gente começou a namorar Tudo era tão lindo Era um conto de fadas Mas não demorou muito Pra você se transformar Mudou d'água pro vinho E não queria me considerar Vivia mentindo pra mim Mas eu já desconfiava Pico e sal nunca me enganou Sempre soube que você não prestava Vai! Família chega, não dá mais Não quero continuar Por favor, siga o seu caminho E pode com ele ficar A casa caiu Ele já descobriu que você não presta Tem semana você vai pra festa Enquanto ele tá trabalhando A casa caiu Você vai ficar sozinha Você não merece ninguém É melhor ir se acostumando Tudo a casa caiu A casa caiu Era um conto de fadas Mas não demorou muito Pra você se transformar Mudou d'água pro vinho E não queria me considerar Vivia mentindo pra mim Mas eu já desconfiava Pico e sal nunca me enganou Sempre soube que você não prestava Pra mim já chega, não dá mais Não quero continuar Por favor, siga o seu caminho E pode com ele ficar A casa caiu Ele já descobriu que você não presta Tem semana você vai pra festa Enquanto o coitado tá trabalhando A casa caiu Você vai ficar sozinha Você não merece ninguém É melhor ir se acostumando Tudo a casa caiu Chama, chama, chama que é Netinho Tua casa caiu Vem comigo Vem comigo É Obrigado Netinho do povo aqui no programa Portal do Sucesso Simbora de mais sucesso Só mandar um alô, Sarah Manda um alô, manda um alô lá pra sua galera Manda um alô pra minha galera Meu compadre Estão ali São Paulino Minha comadre Joyce Joicinha do povo E ainda tenho o Brian Alô, Brian, né? Que não está aqui Mas um alô pro Brian Meu amor Tá aí também minha vida A Josi E o Breno Miguel E alô, Piauí Estamos chegando Netinho do povo Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? Opa, fácil Youtube Netinho do povo Instagram Netinho do povo Fácil Único Ou original Chama que é sucesso Você é do Piauí Qual o lugar lá do Piauí? Somos da cidade chamada União Fica do lado de Teresina Praticamente vizinho ali a Teresina Num lugar muito quente Muito caloroso E cheio de amor Tem muita carne de bode lá? Ah, bode tem tanto Tem carne de sol É De sol é uma delícia Eu ouvi falar que tem lá, viu? Na minha região não tem carne de bode, né amor? Não tem É só carne de sol Como é Nordeste isso? Hã? Nordeste sempre tem carne de bode É, na tradição lá é carne de sol É É dividido, é Aham Um abraço pra toda Toda a galera do Nordeste, né? Aqueles que Que são Da terrinha A terrinha retada Eita, eu sou pernambucana, né? Eu sei E adoro o meu Pernambuco, querido Um abraço pra todos E piauiense também Pessoas maravilhosas Tem piauiense aqui? Tem? Não tem não, né? É, hoje tá Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais pernambucano e baiano Ah, tá certo Tá certo Mas tem gente te assistindo Coisa linda Coisa linda A quem você dedica esse troféu são homenagens Hoje